oi pessoal é sabe quando você tem um móvel daqueles antigos ou mesmo novo que é invernizado e você quer mudar a cor só que daí você vai pensar não tem que lixar tudo aquilo tirar todo aquele verniz para pintar né passar um fundo etc bom você pode fazer isso de uma maneira muito mais fácil que é usando um produto é que esse aqui esse aqui é o batida de pedra né tá escrito aqui mas a lata já está no final já está apagado aqui é você pode ver que cria uma borracha e depois aceita tinta então o processo todo é muito simples certo é só usar um rolinho né passar aqui eu passei um pouco já para demonstrar né bem uma camada fina é só fazer a pintura com o rolo né ou se você não tiver não for importante que tenha um bom acabamento ali você pode usar também pincel né só que vai ficar riscado né tudo vai ficar tudo riscado então melhor usar o rolo né muito rápido seca muito rápido certo elimina qualquer cheiro também que tiver na madeira depois é só você chegar com a tinta em cima extremamente simples e dá um ótimo resultado nesse móvel aqui eu já fiz todo o processo passei batido de pedra depois pintei em cima e o resultado fica bem bom mas se mesmo assim por algum motivo você quiser tirar o verniz é esse aqui é um jeito bem simples você usa uma serrinha dessa é dobra aqui né não com a parte da serra dobra e empurra ó tá vendo sai bem fácil não estraga a madeira nós pode fazer assim você consegue tirar todo o verniz é e deixa a parte de baixo lisa ainda não ofende a madeira ali uma maneira bem simples também de conseguir tirar o verniz certo então pessoal só para mostrar aqui ó só que estou passando em uma mesa e até você poderia deixar só ele não pintar em cima né também também serve fica fosco daí só que quando você vai passar um pano vai limpar assim fica tudo cheio de fiapo e pega poeira então o melhor seria mesmo passar uma tinta para ter um acabamento melhor é isso é uma das um só uma das aplicações desse produto aí mas para quem tá tá a fim de não se incomodar muito e não fazer poeira lixando o verniz arrancando o verniz isso aqui ajuda bastante falou até a próxima e aí